Oi gente, oi meu povo da minha 20, a FC04, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam preparados para um conteúdo top. Hoje a gente vai começar a falar sobre classes de medicamentos, temos muita coisa para falar, muita coisa para discutir, para aprender, coisa nova, empolgante, para vocês já começarem aí com tudo, certo? Então vai lá, não cansa de falar, pega teu material, vai na tua página 63, capítulo 11, que a gente vai falar sobre classes de medicamentos, tá? Já sabe como é, vou me diminuir aqui, hoje a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar. Por quê? Porque classe de medicamento é só o que tem, minha gente, medicação é só o que existe, certo? E aí eu queria me organizar com vocês para a gente ver como é que vai trabalhar, certo? Esse é um capítulo bem extenso, bem grande, que eu vou dividir em duas semanas, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar algumas classes, e aí existem umas mais importantes, como os antibióticos, os anti-inflamatórios, que a gente vai trabalhar no próximo encontro, tá? Então é um capítulo que eu vou dar em dois conteúdos, tá? Por quê? Para a gente trabalhar da melhor forma possível, né? Para a gente ir lá mastigar direitinho, organizar direitinho, porque senão vocês ficam perdidos, eu não quero que vocês fiquem perdidos, eu quero que vocês me achem aqui, fiquem comigo. Então pega teu material, já deu tempo de pegar, abre no capítulo 11, na página 63, que a gente vai começar a classes de medicamentos, tá? Bora? Vamos embora? Primeira classe que a gente vai falar são os analgésicos, gente. Algumas classes vocês vão ver que são classes que vocês já conhecem, é muito fácil, vocês lidam com ele, já tomaram, sabem o que é, tem a noção, algumas outras não, algumas outras vocês vão se sentir um pouquinho perdidos, mas o intuito aqui é que vocês se familiarizem, tá? O intuito não é que vocês decorem nome de medicação, a gente tem muita medicação no mercado, tem muita classe de medicamentos, aqui é para vocês já irem se familiarizando, entendendo, e esse é um exercício que vocês têm que fazer sozinhos também, tá? Pesquisando, olhando, lendo o material, então não é fácil a gente aprender nome de tanto medicamento, e o intuito aqui não é que vocês aprendam nomes de medicamentos, mas sim que vocês entendam a ação de cada classe de medicamentos, tá? Então analgésicos, bora lá. O que é que os analgésicos fazem, meu povo? Tô escutando daqui. O nome já diz, né, gente? Analgésicos. Então vai analgésicos, eita, a professora enrolou toda a língua. Ô, professora Doria, analgesia, vai fazer analgesia, gente. Então vai melhorar aí uma dor, né? Então os analgésicos vão propiciar analgesia. Isso é o quê? A perda da sensibilidade à dor. Nós temos basicamente dois tipos de analgésicos. Os analgésicos mais potentes, que a gente chama de opioides, tá? E os analgésicos mais tranquilinhos, que não são tão potentes, tão fortes, que são os periféricos, tá? Que são os analgésicos periféricos. Então os opioides vão agir diretamente no sistema nervoso central. Então vão agir já lá na parte central do nosso sistema nervoso. Aqui, como exemplo, eu trouxe o Tramal, né, o Tramadol, a Codeína. São substâncias que vocês podem encontrar no dia a dia da farmácia, ou talvez alguns de vocês já usaram, né, Tramal, Tramadol. São medicações mais potentes, que são analgésicos também, mas que são vendidas apenas com prescrição de receita. São medicações que precisam de um cuidado a mais. Por quê? Porque se eu libero pra todo mundo, como é uma medicação muito forte, tem efeitos colaterais, certo? Então, apesar de ser um analgésico, nem todos analgésicos são vendidos sem receita. Esses aí tem que ter receita. Já os analgésicos mais periféricos, né, que vão ter ações só nas terminações nervosas, não diretamente no sistema nervoso central, são paracetamol, que é os que a gente conhece, né, gente? Paracetamol, dipiruna, né, aí os dorios, o AS. São medicações de rotina que a gente conhece, ibuprofeno, então são analgésicos que têm ação menos invasivas, vamos dizer assim. Aí, por isso, eles, inclusive, são vendidos sem receita, tá? Outra classe são os antitérmicos, que aí tem tudo a ver com os analgésicos. Geralmente, os que são analgésicos também são antitérmicos, que são medicações utilizadas pra febre, gente. O nome tá dizendo antitérmicos, antitemperatura. Então, são chamados também de antipiréticos e são utilizados pra fazer a regulação da temperatura corporal, certo? Exemplos, paracetamol, ibuprofeno e dipirona também, mesmo os do outro. Então, é fácil, esses são fáceis, né? Antigripais, nome já tá dizendo, tá vendo como tem classe que nem precisa falar? Pelo nome, você já sabe. Os antigripais, gente, são medicações utilizadas pra gripe. Então, é um conjunto de medicações, né, pra tratar os sintomas da gripe. E aí, através dessas várias medicações, se tem a formulação do antigripal. Então, geralmente, no antigripal, a gente vai ter uma medicação. Podem pegar lá, qualquer medicação antigripal. Deixa eu ver se eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui não é antigripal, certo? Mas, é utilizada geralmente quando o paciente tá lá com o nariz meio ruim, coçando, né? Coristina D. Então, ela tem aqui, ó, várias substâncias. Não sei se dá pra ver. Então, tem a coristina, mas tem... A coristina é o nome de marca, é o nome fantasia, mas tem, ó, ácido acetil salicílico, 400 miligramas. Aí, tem também o cloridrato de fenilefina, 10 miligramas. E ainda tem outra substância, que é o maleato de deftlofeneramina, 1 miligrama. Então, é uma medicação que tem várias substâncias dentro dela. Não é só um princípio ativo. Aqui, dessa coristina, tem vários princípios ativos. Então, é uma medicação que tem vários princípios ativos juntos. Geralmente, os antigripais são assim. Tem a associação de uma medicação pra febre, pra dor. Tem uma medicação que geralmente é antialérgica. E tem a medicação que vai desentupir o nariz, tá? Então, esses são os antigripais. Aqui, exemplos nós temos. Vamos lá. Vocês conhecem? Fico aqui parando pra ver se eu escuto vocês. Mas, exemplos aí de antigripais, gente. Multigripe, benegripe, né? São nomes que a gente... O próprio coristina D também é um exemplo. Então, a gente tem bastante tipos de antigripais, né? Mas, lembrem-se. O antigripal, ele é chamado assim porque ele vai agir contra os sintomas. É uma medicação mais sintomática. De finalidade sintomática. Não é tanto curativa. Nós temos também outras classes, que aí agora a gente deve falar um pouquinho de classes que agem lá no nosso sistema intestinal. Que são os reeducadores intestinais, né? São medicações geralmente a base mais natural, que vão agir lá no nosso intestino pra ajudar a recompor as fibras do intestino. A ajudar nas eliminações intestinais. Então, geralmente são derivados de frutas como mamão, ameixa, tamarindo, né? Por quê? Porque são medicações que vão conter fibras pra ajudar lá a compor o bolo fecal, certo? Os laxantes, que o nome também já é muito conhecido. A maioria de vocês sabe o que é um laxante, né? É uma medicação que vai ter uma substância que vai provocar contrações intestinais e vai auxiliar, levar o indivíduo a defecar, tá? E eles podem agir de várias formas, certo? Eles podem agir irritando o intestino e aí fazendo com que ali seja secretado mais água e consequentemente a pessoa sinta vontade de defecar, certo? Ou ainda podem ser a base de fibras que vão auxiliar diretamente também na formação do cocô, tá? Então, o laxante, quando eles escutarem esse termo, já lembrem lá das medicações que vão auxiliar o paciente a defecar. Aqui, né, o mais conhecido é o bisacordil. Chama o bisacordil, gente, que a gente tem que se acostumar a chamar, ó, do princípio ativo, tá? Nunca chamado o nome de marca. Lactopulga é o de marca, né? Todo mundo conhece. Mas o que é a substância química que tem o lactopulga? É o bisacordil, ó, como tá escrito aqui, certo? Então, um grande exemplo de laxante é o lactopulga. Mas aqui eu trouxe alguns mais. O gutalax e o óleo de ricin, né? Antiflatulento são medicações que vão auxiliar na eliminação de gases do organismo. Então, aqui o grande exemplo é o lufital, né? Tem a simeticona, a dimeticona, que são medicações que vão agir no sistema gastrointestinal, diminuindo a quantidade de gás, certo? Antispasmóticos. Prof, esse aí é mais difícil. Se não, até agora tinha nomes que eu conseguia saber o que era. Mas antispasmótico. Gente, antispasmótico nada mais é do que medicações que vão ajudar a diminuir a contração das musculaturas do estômago, do intestino, onde tiver musculatura lisa no corpo, ele vai diminuir essa contração e aliviar a dor. Então, os antispasmóticos servem lá pra cólicas, tá? Na região do intestino, na região do útero. Então, por isso que a gente se utiliza lá do buscopan pra ajudar lá na cólica intestinal, né? E nós temos também medicações que vão também ajudar a diminuir a contração do útero, porque o útero também é uma musculatura lisa. Então, os antispasmóticos, além de agir lá no estômago, no intestino, também pode ter sua ação na musculatura do útero, aliviando as cólicas, tá? Então, os antispasmóticos são utilizados pra cólica. Reidratantes, o nome já tá dizendo, né? São as medicações, na verdade, são repositores, nem são medicações, são soros, né? Então, são substâncias que são utilizadas pra repor lá a quantidade de água e de eletrólitos do corpo. E aqui o exemplo, obviamente, são os soros de reidratação oral. Tanto esses do pozinho, que vem pra gente diluir, quanto também os que já vêm pronto lá nesses frasquinhos. Medicações que são chamadas de hepatoprotetores, né? Como o Epoclés, são medicações que vão ajudar lá no equilíbrio do funcionamento hepático. Então, vão auxiliar lá na liberação de enzimas e vão ajudar no funcionamento lá hepático do fígado, certo? Então, muita gente se utiliza dessas medicações lá na bebida, né? Depois que bebe, pra auxiliar lá a metabolização da bebida. Mas, cuidado, atenção, tá, gente? Só isso aí não vai resolver. O que vai resolver é parar de beber, certo? Não adianta você estar usando o hepato aí, protetores. Vai chegar uma hora que não vai funcionar. Antifúngicos, o nome já tá dizendo. Medicação pra fúngico, fúngico, fungo, certo? Então, são medicações que vão atuar contra micoses, contra infecções causadas por fungo. Como exemplo, a candida, né? Da via vaginal, ou o sapinho lá do bebê. Tudo isso é através de fungo. Então, eles são chamados de antifúngico. Tem vários exemplos de antifúngico. A distatina, o canistém. Todos eles são medicações que vão agir contra fungo. Anticéptico. Eita, professora, é coisa demais. Mas a maioria vocês estão vendo que são coisas que vocês já conhecem, né, gente? O livro traz completo, realmente, praticamente todas as classes que existem. Mas pra gente citar e comentar. Mas a maioria aqui vocês já conhecem. Por isso que eu não tô nem me aprofundando. Mas quando chegar nos antibióticos e anti-inflamatórios, que é o nosso próximo encontro, aí a gente vai precisar se aprofundar mais um pouco, certo? Anticéptico, gente. Anticéptico, o nome já tá dizendo, né? Fazer sepsia. Então, aqui a gente tem os enxaguantes bucais, os colírios, medicação pra limpar a pele, né? Merteolate, aí, água boricada. Então, são substâncias que vão ser utilizadas pra limpeza. Os anticeborreicos, que são medicações que são misturadas ao shampoo, ao sabonete, pra evitar a pele oleosa ou a caspa, certo? Então, são chamados assim de anticeborreicos, porque evitam a seborreia, a criação daquela caspa. Então, eles vão diminuir o acúmulo de gordura, tanto na pele quanto no cabelo. Por isso que eles aliviam a formação de caspa. Descongestionantes nasais, né? Que vão atuar ali contra a coriza e contra a congestão nasal. Tem vários tipos também. Tem o rinossoro, tem o afrim, vários tipos, mas só pra vocês conhecerem. Temos os testes diagnósticos, que aí não são medicações, né? Mas que vocês também vão se deparar com eles lá na farmácia. Então, muito comum que na farmácia se venda teste pra gravidez, né? Teste pra glicemia, pra saber se tá com açúcar alto lá no sangue. Tem também testes agora pra ovulação, pra mulher saber se tá em dias férteos, se não tá. Então, a gente, como atendente, tem que também conhecer, além das classes de medicamentos, conhecer também outros produtos que se vendem na farmácia, como os testes diagnósticos, certo, gente? Importante que a gente conheça. Antianêmicos, são classes que são utilizadas pra tratar, combater a anemia. O nome já tá dizendo antianêmico, antianemia. Seu principal representante é o sulfato ferroso, barato, acessível, né? Mas o material de vocês também traz aí o noripurum, que também pode ser indicado sempre com orientação médica, pra fazer essa reposição aí de ferro e essa melhora da anemia do paciente. Existem também os antialérgicos, que são medicações que vão ser utilizados pra agir contra a alergia. O nome já tá dizendo, tá vendo como é fácil? Não é difícil. Os antialérgicos, gente, eles vão agir justamente diminuindo a ação de uma substância chamada histamina, certo? Então, o paciente que tem alergia é um paciente que libera muita histamina. E essa histamina, ela vai causar a coceira, ela que vai causar o inchaço, a vermelhidão, a falta de ar, a coriza, o espirro. É ela que causa todo aquele quadro de alergia. Seja aquele paciente que tem alergia, né, da parte de rinite e tudo mais, que é se coçando, ou seja o paciente que tem alergia na pele mesmo, de coceira e tudo mais. Então, lembrem disso, sempre que o paciente é alérgico, ele é um paciente que libera mais histamina. E essa é a substância que é responsável por causar todos aqueles sintomas de coceira, de inchaço, nariz entupido. Então, dentre os antialérgicos, nós temos alguns tipos, certo, de antihistamínicos. Lembrem que a histamina é a substância que causa os sintomas. E a medicação, ela é chamada de antihistamínica, ou seja, antissubstância que causa os sintomas, entendeu? Então, os antialérgicos, eles tanto podem ser chamados de antialérgicos, como podem ser chamados de antihistamínicos. É a mesma coisa, certo? E eles têm duas classes, né? Tem a classe H1 e tem a classe H2, certo? Isso aqui é uma decorebinha. Se vocês quiserem anotar, pausem aí o vídeo, anotem isso aí, tá? Porque no dia a dia vocês podem ficar revisando e olhando. Mas não precisa se preocupar, porque ao longo do tempo a gente vai pegando, certo? Aqui o intuito é só para vocês conheçam que os antialérgicos, eles têm de dois tipos, né? O H1 são para tratamento dos sintomas da alergia mesmo, certo? Tem os de primeira geração, que são aqueles que dão soninho. Já ouviram falar de pacientes que tomam medicação para alergia e sentem sono? Pronto, são os antihistamínicos H1 de primeira geração. Já os de segunda geração, já são mais modernos, então não causam tanto sono, tá? Então não tem esse efeito colateral de sonolência. A loratadina, a desloratadina, são exemplos de medicações para alergia que não causam mais sono. Ao contrário de outros, né? A hidroxizina é dexclofeneramina, que são substâncias que causam mais sono, dão mais sonolência, certo? E além dessas aí, que são de H1, né? A classe H1, nós temos a classe de antihistamínicos H2, que aí já são drogas que vão agir lá na secreção gástrica, não tem muito a ver com a parte de alergia desses sintomas respiratórios e de pele, tá? É mais esse H1. Aqui alguns exemplos das medicações antialérgicas ou antihistamínicas que eu falei. A loratadina, o histamina, que é a dexclofeneramina, o claritim, que é a loratadina e o celestamina, certo? Antidiarréicos, o nome também já está dizendo, são medicações que vão auxiliar lá no paciente que tem diarreia. Então, isso mesmo. Então, alguns pacientes sofrem de algumas patologias, né? Que aí lembrar que a diarreia, ela pode ser infecciosa. Quando eu com alguma coisa estragada, fez mal lá o meu estômago, aí meu corpo reage dessa forma. Como também ela pode ser, porque o paciente tem alguma dificuldade de absorção, tem alguma doença como Crohn, né? Alguma doença de inflamação da parte intestinal. Então, nem sempre o paciente que chega pra gente, a gente pode dizer, olha, toma ali um antidiarréico. Tem que passar pelo médico, né? Examinar direitinho pra ver o que é. Mas aqui tem alguns exemplos de antidiarréicos, né? Alguns dos mais importantes. Tem lá alguns que vão recuperar a consistência do bolo fecal, né? Dando mais consistência. Nós temos os recuperadores da flora, o floratil, né? Que aí são medicações que a gente vai se utilizar, não pra tratar de fato as fezes que estão mole, mas sim pra repor a flora do intestino, pra realmente levar ali pra aquele intestino a flora normal dele e ajudar ele a combater aquela infecção ou o que estiver causando a diarreia, certo? E nós temos também alguns que vão diminuir a motilidade e vão lá fazer com que as fezes, elas parem de ser eliminadas. O grande exemplo é o imosec, né? Que aí é muito importante dizer que o imosec, ele vai prender as fezes, certo? Então, ele não vai tratar a infecção. Se tiver infecção, o paciente vai ter lá a infecção. Ele vai só apenas deixar as fezes mais endurecidas, certo? Nós temos também os antiemétricos. É uma palavrinha que às vezes não é tão falada, mas na verdade, anti-enjoo. Você pode falar assim, tá? Que aí o grande, 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 mais famoso é o dramim ou o plazil. Os dois são muito conhecidos, tá? E aí são medicações que a gente vai utilizar pra náuseas e pra vômitos. Temos também os mio-relaxantes, que aí são medicações que vão fazer relaxamento muscular, né? Aqui trouxe alguns exemplos da ofernadrina, que é uma substância que tem lá no Doflex. Além de ter o paracetamol de pirona no Doflex, também tem essa substância que vai causar relaxamento muscular. E aí por isso que também serve pra dores musculares, certo? Tem os vermífugos, que aí são utilizados pra o verme, né? Tratamento de verme, lombriga, aí vários tipos de vermes. Nós temos o albendazol, o mebendazol, o ascaridil, que são substâncias utilizadas pra tratar esses vermes. Medicações pra tratar tricomonidas, né? Que são germes também, tipos de germes. Então, os tricomonas também são patógenos, vermes que invadem nosso corpo. E aí também, aqui nós chamamos a atenção pra doenças como a giardias e a amebíase, né? E a tricomoníase, que são doenças causadas por esses tricomonas. E aí pra eles, a utilização do secnidazol, que é uma medicação antitricomoníase, que vai servir aí pra essas três doenças. Tanto pra amebíase, quanto pra giardíase, quanto pra tricomoníase, certo? Existe também os antiulcerosos, que são medicações que vão fazer um forro lá gástrico, certo? Então, são medicações que vão forrar o estômago, impedir que o paciente adoeça do estômago por uma corrosão estomacal. Então, é aquele paciente que às vezes toma muita medicação, precisa lá estar com o estômago protegido, ou já tem uma úlcera de estômago, já tem lá algo no estômago que faça com que ele sinta muita dor, ou sofra de refluxo, né? Ou de esofagite, que é a inflamação lá do esôfago. Então, essas medicações vão auxiliar lá, nas pessoas que têm azia, refluxo, como? Quais são elas? Algumas, omeprazol, pantoprazol, simetidina, certo? São os mais conhecidos da classe dos antiulcerosos. Belezinha, gente? Como é que vocês vão estudar isso, gente? Gosto muito de dizer, certo? Eu tô aqui falando, mas vocês precisam ler também, certo? Então, ler teu material, tem que explorar o material, tem que fazer pesquisa, usa a internet, certo? Pra gente trabalhar melhor tudo e ficar tudo bonitinho e amarradinho, certo? O intuito aqui não é que vocês decorem nomes, decorem aí os tipos de medicamentos. O intuito aqui é que vocês entendam e comecem a se familiarizar com as classes, certo? Porque classes são muitas. Colírios, né? Que aí não vou falar, me adentrar. Os coleiros são pra uso oftalmológico e a gente vai ter muitos. É comum que na farmácia possa se vender coleiro. A atenção que alguns colírios podem ser pra armazenamento refrigerado e a gente tem que orientar o paciente, né? Então, se você for vender um colírio e o colírio ele estiver lá na geladeira da farmácia, o paciente também vai ter que botar na geladeira dele quando chegar em casa, certo? Existem também medicações que a gente chama de brocodilatadoras. São medicações que vão fazer dilatação dos brônquicos, né? Dos brônquicos do pulmão. E são utilizadas em situações de asma, né? Situação que o paciente tá lá com a bronquite, uma situação em que ele esteja cansando, por exemplo, tá? E aí aqui a gente chama atenção pro aerolin, né? Que é o salbutamol, muito conhecido, a bombinha lá, aquela bombinha que a gente faz, né? Tem também o berotec, que é muito conhecido, é pingado lá pra se fazer a nebulização. Não é a bombinha, mas tem praticamente a mesma eficácia que a bombinha, certo? E outras substâncias também, né? O material de vocês aí traz a aminofilina. Eita molesta, minha língua tá enrolando demais hoje. Então, o material de vocês traz a aminofilina, mas existem os mais realmente conhecidos e mais utilizados são o salbutamol e o berotec, certo? Antitossígenos, o nome já tá dizendo, antitosse. Então, são medicações que vão auxiliar ali no processo da tosse e vão auxiliar também na espectoração, na retirada da secreção. A cetilcisteína, a loratadina e o cloridato de ambroxol são medicações que vão auxiliar nesses sintomas de tosse e vão auxiliar que o paciente elimine essas secreções, tá, gente? Alguns medicamentos também digestivos, que vão auxiliar lá na parte digestória, aqui eu trouxe o eno, né? Então, quando você come demais, tá limpanzinado, comeu demais. Por quê? Porque essas medicações vão aumentar a secreção lá da bile, que é uma substância que vai agir fazendo a emulsificação, a digestão das enzimas, né? As enzimas da bile vão fazer a digestão e a emulsificação das gorduras. Então, é muito comum um paciente que come, né, uma comida muito pesada, muito gordurosa, sentir esse empaixamento. E aí, o eno, ele age dessa forma, aumentando a secreção da bile. E essa bile vai ter que função? Digestão de gorduras. Então, a bile, ela é uma das substâncias do nosso corpo que são responsáveis por fazer digestão dessa gordura com essas enzimas pancreáticas e fazer com que agora aquele empaixamento, aquela sensação de peso no estômago seja aliviado. Por isso que eles são chamados de medicações digestivas, certo? Redutores de colesterol. O nome já tá dizendo, né? São medicações que os pacientes vão tomar pra reduzir o colesterol. E aí, tem vários tipos, tá, gente? Tem medicações pra colesterol que vão reduzir o colesterol e o triglicerídeo, né? Mas é importante dizer que antes das medicações, o paciente, ele tem que ter o tripé lá, né? Da dieta, do exercício e da perda de peso. Então, não adianta ele tomar lá várias medicações, a genfibrosila, a simvastatina, a torvastatina, a ruzovastatina, porque tem vários tipos. A colestiramida não adianta se ele não estiver fazendo exercício, perdendo peso, né? Fazendo uma dieta. Por quê? Porque essas medicações, elas são auxiliares à perda de peso, não do peso, mas a perda do colesterol, né? Melhor assim dizendo. Mas quem mais vai influenciar, né? Na diminuição dos níveis de colesterol, na melhora do paciente, é, sem dúvida nenhuma, a dieta, a perda de peso e o exercício, certo? Então, essas medicações aqui que eu trouxe é só pra vocês conhecerem. E que tem muito paciente que toma pra auxiliar, pra baixar lá os níveis de colesterol. Mas se não tiver a dieta, o exercício e a perda de peso, não adianta muita coisa não, viu? Tem que ficar claro isso. Antierpéticos, gente. Aí já é uma classe que vai tratar herpes, né? Então, vai tratar lá aquelas bolinhas que aparecem lá no lábiozinho ou na genitália da mulher, do homem. Então, o nome já está dizendo atuação contra o vírus da herpes. Aqui a gente tem o aciclovi, o fanciclovi, né? Tem vários tipos de antierpéticos. Mas os mais conhecidos são esses, tá? Gente, então, terminamos, certo? O apanhado de classes. Vimos muitas classes, muitas classes mesmas, né? Cada classe com suas particularidades. Quero que vocês leiam, reforcem em casa, façam uma lida nas tabelas que tem aí nesse capítulo. Como eu disse, nosso próximo conteúdo vai ser ainda sobre esse capítulo, onde a gente vai focar em classes mais importantes, certo? Aqui eu trouxe a orientação para o exercício. Nós vamos aqui ver algumas questões, até pra gente já revisar, né? Já ver aí algumas coisas que a gente viu hoje, que foram muitas. Mas pra vocês já irem se familiarizando com como vai ser o exercício. Então, bora lá? Um. Primeiro aqui, ele pede que a gente analise a afirmativa abaixo e responda se é verdadeiro ou falso. Um. Os antipiréticos têm a mesma função dos antitérmicos. E aí, lembra que eu falei lá no início, eu disse, gente, aqui nós temos os analgésicos que servem pra dor e tudo mais. Aí depois eu falei dos antipiréticos, que eram para... Febre, professora. Febre, isso mesmo. E aí eu disse pra vocês que os antitérmicos, eles também são chamados de antipiréticos. Então, são a mesma coisa, gente. É a mesma terminologia, só porque pode ser chamado de um em outro, tá? Então, essa resposta aí é verdadeira ou falsa? Os antipiréticos têm a mesma função dos antitérmicos? Sim, verdadeiro, né? A mesma coisa. Dois. Os antitérmicos possuem propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias. Ou seja, medicação pra febre também pode servir pra dor e pra inflamação? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso mesmo, gente. Verdadeiro, né? Não é à toa que a gente toma lá. Eu até falei pra vocês. A gente toma medicação pra febre e também sabe que ela pode melhorar a dor de cabeça e a dor no corpo. Certo? Então, verdadeiro. Ok, gente. Então, os outros vocês vão encontrar lá no conteúdo. Acompanhe a gente, tá? Façam exercício e nosso próximo encontro será sobre anti-inflamatórios e antibióticos. Lembrem-se que nós não vamos sair desse capítulo, tá? Ainda vamos permanecer nesse capítulo, mas a gente vai focar nas classes mais importantes no próximo conteúdo. Que aí vão demandar mais tempo pra gente trabalhar. Show? Beijo e estudem. Até a próxima.